Abriu oficialmente ao público e não há como resistir à Feira do Fumeiro de Montalegre. Por aqui há um pouco de tudo, desde enchidos e derivados do porco até ao mel e ao vinho. Se quiser comprar, pode fazê-lo. Se quiser degustar, também é possível. Faço questão que as pessoas experimentem antes de levar. Que assim ficam a saber o que compram, que eu não estou aqui para enganar ninguém. Está ali um fumeirinho que é uma delícia. A senhora gosta muito do fumeiro daqui da região? Sim, gosto. Alheira, chouriço, sal de cão, cabeça de porco, tudo. Todas as vezes tenho possibilidade de ir e banho. Já provou o fumeiro deste ano? Já sei. Fui a primeira. Que tal? Estava bom? Está muito bom, está. Nesta feira está tudo preparado para vender bons produtos. O território é de excelência, o fumeiro é de qualidade e por estes dias são muitos os que vêm à procura dos paladares mais típicos no mundo rural para um bom cozido. Costuma fazer cozido? Eu? Os cozidinhos que eu faço, menina? Ai, os cozidinhos que eu faço. Fiz muito cozidinho. O cozido à barrosa tem que ter um bocadinho de tudo. Tem que ter um bocadinho de pernel, tem que ter a chouriça, tem que ter o chouriço de abóbora, tem que ter a sangueira, tem que ter o pé de porco, tem que ter a orilheira, tem que ter o peito de porco, tem que ter um bocadinho de barriga. Portanto, um bocadinho de todo o fumeiro que aqui existe serve para pôr no cozido à barrosa. Falamos do cozido porque é prato típico barrosão, mas o fumeiro tem bons amigos. O vinho e o pão são os mais próximos. O vinho é um complemento extraordinário ao fumeiro, não é? E principalmente o nosso vinho, o vinho principal que nós produzimos, que é da região que traz os montes, mas que é estagiado aqui em Montalegre. E isso faz com que efetivamente o vinho vá adquirir algumas características que são características diferenciadoras e que acompanham extraordinariamente bem o nosso fumeiro. Antigamente fazias com aquelas brasas e tudo, tirava-se aí e o pão fica melhor, fica com outras coadinhas. Tem outro aspecto e tem outro sabor. Não tem nada a ver com o pão industrial? Não, 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 não. Não tem nada a ver. A Feira do Fumeiro de Montalegre nasceu em 1992 e com 28 anos o sucesso está à vista de todos. Cerca de 90 expositores e 60 toneladas de fumeiro. Esta feira tem 28 anos e tem 28 anos em iniciativa da Câmara Municipal. E um bocadinho por todo o país estas feiras existem e existem porque são os autarcas, os presentes de Câmara, que convencem que vão à casa das pessoas e convencem-nos a vir para a rua, digamos que os seus produtos, para a feira. E aqui, digamos, foi a mesma coisa, é a mesma coisa e são produtos de grande qualidade. É bom para eles e é bom para a região. E quando, como diz, se verifica, se constata que eles estão contentes, pois mais contente fica quem faz este investimento, como é o município e como é a Associação dos Produtores de Fumeiro, para que as coisas na verdade corram bem, para que haja sucesso comercial, porque é disso que as pessoas vivem. E se as pessoas conseguirem, digamos, arranjar forma de se manter ou de se fixar na região, ficamos todos a ganhar. A 28ª Feira do Fumeiro de Montalegre já arrancou. A Rainha decorre até domingo, na capital do Barroso.